A maioria que está aí é gente que eu conheço. Deixa eu ver quem eu conheço. Cintia Leixo é a mãe do João, né? Facioli, de Franca. Débora tem dois filhos, né? Dois filhos. Logo vou decorar quem são. Isso, o Davi é um e o José é outro, né? Ícaro eu conheço, é do Pará, né, Ícaro? Jamile faz muitos cursos. João Bosco, João Bosco, de... Eu sempre erro a cidade que ele é. É algum santo. Eu acho que é São José dos Campos, né? Nunca sei. João Lucas, João Lucas foi um dos primeiros na OBR. Lara, Lara de Muzambim, da minha cidade. Lázaro, da minha cidade. Gabriel Salomão, da minha cidade. Eu sei que a Mai, eu acho que é a Mai, né? É a Mai e Dan. Eu sei que vejo que vocês participam. Maria Ferreira Alessa, eu também já vi seu nome. Tem uns que eu não estou reconhecendo. Mariana Lins, algodão doce, de Maceió. Sabrina Evangelista, da minha cidade. Vinícius Abate Pietro, também da minha cidade. A Daphne é de Alfenas. Isso, pessoal, se identifiquem. Ah, o Isaac Vinícius, eu também já vi muito o nome dele. Ah, o Daniel, medalhista de ouro no BEMEP, de Congonhal. Fui com ele lá na premiação em Florianópolis. São Bosca de São José dos Campos. É, Otávio, eu praticamente já sou de Muzambim, né? É, você está direto aqui, né? Eu, às vezes, considero ser a lentejada de um Muzambim. Acabou de entrar também o Eduardo Raimundo. Não sei se é Raimundo e Eduardo. Lá do Colégio da Polícia Militar de Recife. Maceió tem bastante. Jamile. Jamile participou de muito curso avançado para ela. Ela está no oitavo ano, mas ela está guerreira lá nos cursos. Entendeu? É assim que o povo começa, Jamile. O João Vitor, quem pode esquecer o João Vitor, que não veio para o Muzambim, mas os colegas de sala dele ficaram aqui junto comigo durante duas semanas, João Vitor. Só que ele estava lá presente online. Pessoal, eu estou com um problema em um dos meus telefones. Não vou tentar mandar mensagem lá. Eu não vou ver. Eu estou tentando arrumar ele, mas ele está dando problema. Ele fica, não sei se eu enxergo, a câmera está desligada. Ele fica só rodando, só rodando, só rodando, só rodando, só rodando. Não arruma. Você acredita? Eu não sei o que está acontecendo com essa porcaria pelo seguinte motivo. Ontem eu consegui resolver o problema dele. Ele voltou a funcionar. Aí essa madrugada foi fazer backup e parou de novo. E esse celular está estranho. Pode ser que tenha até um vírus aqui, porque está desconfigurando a hora. Sabe? Então, eu estou muito preocupado. E como eu dei uma bobeira de não logar no WhatsApp web. Então, eu não tenho acesso a esse celular. Inclusive, estou achando que eu vou desativar esse número por enquanto e comprar um outro celular. Porque, e formatar esse, sei lá. Não sei se eu formatar, eu consigo usar de novo. Se eu perco o histórico. Mas está bem complicado essa porcaria aqui. Então, não tem condição. Não adianta eu mandar mensagem nesse número, que eu não vou ver. Eu estou com medo de perder mensagens importantes, porque tem contratos importantes naquele número. O outro número também não está no celular. Eu não tenho... Eu estou totalmente sem acesso ao celular, tá? Totalmente sem acesso ao celular no WhatsApp. O WhatsApp que eu estou usando é emulador de Android, tá? Então, eu não estou com acesso. Vocês não vão conseguir falar comigo. A menos que você fale comigo no... Você fale comigo na web, no computador. Porque essa porcaria, ó. Acho que eu vou ter que formatar o celular. Bom, vamos lá. Vamos começar. É importante você prestar atenção desde o primeiro, que a Jacopales, ela tem questões que caem mais de um nível, tá? Então, é o seguinte. Se você não se inscreveu, se inscreve. É bem facinho. É só ir ali, fazer essa inscrição. Tem até sábado para inscrever. E a prova é domingo, tá? Não tem outro horário. É só nesse horário. Tá certo? Você vai preencher. Isso aqui é bem fácil de preencher, tá? E você vai receber um e-mail para entrar no Classroom deles. Não é o meu Classroom, tá? É um Classroom específico deles. E essa é uma das provas mais importantes do Brasil para quem faz carreira em Olimpíada de Matemática, tá? Ela é uma Olimpíada muito boa. E ela é porta de entrada para os dois torneios que levam às Olimpíadas Internacionais. Que é o TM2, Torneio Meninos da Matemática, e OPM. Então, você só vai fazer o TM2, Torneio Meninos da Matemática, se fizer essa Olimpíada. Se for menina, claro. Meninos não podem fazer o TM2. Agora, a OBM, essa é a melhor porta de entrada. Essa Olimpíada, ano passado, quem fez seis pontos foi premiado. Seis de 15, tá? Então, a nota de corte é muito baixa. Não se preocupa. Se você achar difícil, é difícil para todo mundo. Tá certo? Mas façam, tá? A prova vai ser domingo, das 14h às 17h. Aí tem várias outras Olimpíadas. Aí o Lázaro passou com sete pontos, entendeu? Com seis pontos, já dava para passar. O Lázaro foi premiado com sete. Então, vale a pena fazer. Não preocupa, tá? A prova é difícil para caramba, certo? A prova é muito difícil. Mas se você consegue, vai valer a pena. Então, é difícil? Sim, senhor. Não tem importância. Pode fazer tranquilamente, tá? Faz, só que faz, tá? Quem mora aqui no Zambinho, quem mora aqui no Zambinho, pode vir aqui na minha casa fazer, se você quer, tá? Eu arrumo condição para você fazer direitinho aqui. Aqui tem vários espaços, tem mesa e tal, só que você tem que trazer um notebook ou um celular para fazer. Não tem questão aberta, né, Jacob Pález? É só questão de ser ativo. Só um detalhe, quem organiza o Jacob é a OBM, a Sociedade das Leiras de Matemática. São os mesmos organizadores do OBM, mais ou menos, tá? Que é o OBM organizado pelo IMPA e a Jacob Pález pela Sociedade das Leiras de Matemática. Mas o que é a Sociedade das Leiras de Matemática? É uma ONG que está lá dentro do IMPA, então não muda nada, tá? Muda, muda sim, tá? Mas muda pouco. É a mesma coisa que... São tudo a mesma coisa, tá? Então faz essa Olimpíada, inscreve e faz no domingo. Ela não é tão fácil, tá? Mas ela não é tão difícil. Depois vão ter várias outras, ó. Dream of Art Science, depois eu mando para vocês se inscreverem. Vou tentar fazer uma preparação, mas não tenho simulado para a prova deles. Tem uma outra aqui, ó. OMPD, que é uma Olimpíada de arrancar o couro. Difícil pra caramba, mais difícil que essa aqui. Mas vale a pena fazer, porque é o mesmo assunto. Torneio Manchester Paulista, vale a pena fazer. A OIM, você vai precisar implorar para o teu professor para você inscrever. Ela é complicada de inscrever, mas dá para inscrever. A Olimpíada do GPMAC, que também é uma Olimpíada. E a IFOMAT. Todas essas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Olimpíadas, têm a mesma estrutura que essa aqui, tá? Então eu estou preparando aqui praticamente para sete Olimpíadas. Umas são mais difíceis, outras mais fáceis, mas é o mesmo estilo, os mesmos assuntos. Eu recomendo, inscreve em todas, faz todas, todas. Principalmente quem está no sexto ano e no sétimo ano, que é a chance de ganhar a medalha agora. Então quem está no sexto e no sétimo, coloca como prioridade fazer todas elas, tá? Todas elas dão vaga na OBM, que é a grande Olimpíada do Brasil, tá? Todas essas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E o Brasil inteiro pode participar delas. Tem mais uma que o Brasil inteiro pode participar, que é o Ligamate, tá? O Ligamate, só que a Ligamate é paga e a final é em Curitiba. Todo mundo que for para a final do Ligamate vai ganhar dois mil reais para conseguir se locomover até Curitiba. Mas é bem complicada e paga. As outras são de graça, nenhuma dessas você paga nada e todas ganham medalha, umas ganham até medalha física, tá? Só que medalha não é o... Tem gente que acha que medalha é aquele negócio, sabe, de plástico, de papel. Não, aquilo, negócio de plástico, sabe, que você ganha, que você põe no pescoço. Aquela é uma apetrecha. A medalha é o título, tá? A medalha não é um documento, não é o negócio que você pega físico. No dia que sair o resultado, que você é medalhista, você já é medalhista. Você não precisa esperar chegar na tua mão aquele negócio físico, certo? A medalha física é só um instrumento, é só um objeto. Se você perder ela, você não deixa de ser medalhista, certo? Precisa se identificar no chat, sim, Felipe. Se você perder a medalha, você não deixa de ser medalhista, tá? Ok? E se você comprar de alguém uma medalha, você não passa a ser medalhista. A medalha é o título, tá? Então vamos começar a fazer a prova da Jacó Paz. O nome dessa Olimpíada... Depois a gente fala. Vamos falar só da prova agora. O nome dessa Olimpíada é Jacó Paz. A pronúncia é Jacó. Tem gente que dá nome de Jacob. Não, ele é brasileiro. E eu cheguei a assistir algumas palestras dele e todo mundo conhece ele como Jacó. Jacó Paz, certo? É o nome do sujeito, certo? Não é Jacob Paz, certo? Porque muita gente fala Jacob. É Jacó, Jacó Paz, certo? Ele é vivo ainda, tá? Apesar de ter gente matando ele aí na internet. Quem foi Jacó Paz? Quem foi? Não, ele é porque está vivo, certo? Ele é um dos maiores matemáticos do Brasil de todos os tempos. Ele foi presidente do IMPA e ele ainda é vivo. Eu não sei quantos anos, mas acho que ele tem uns 86, uma coisa assim. Ele não é tão velho quanto o povo imagina, tá? Então vamos começar. O pessoal do Dream Art falou quem foi Jacó Paz. Não, isso que eu estranhei. Quem foi? Talvez, eu não sei se está com Alzheimer, entendeu? Mas eu estou procurando para saber a respeito da vida dele. Qual é o fim dele? Ele está aposentado, certo? Não, Maré, é para ter mais, né? Porque você tem a Olimpíada Arquimedes lá no Canadá. O Arquimedes tem 2.700 anos, entendeu? Então o Arquimedes é mais velho que o Jacó Paz. Tá? Então vamos lá. Ronaldo gosta de correr na esteja. Ele nunca corre em dias da semana. É dia de fim de semana. Nunca corre em dois dias seguidos. Ele é meio vagabundo. Dois dias seguidos ele não corre. Ele fala assim, corri hoje, amanhã não corro mais. E nunca fica quatro dias seguidos sem correr. Então em quatro dias seguidos ele vai ter que correr um dia. Qual das afirmações é correta sobre os dias de corrida de Ronaldo? Essa questão é daquelas questões de raciocínio que um monte de gente odeia. Vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você concorda que ele não corre nem no domingo nem na segunda? Concorda? Ele não corre. Tá? Só que em quatro dias seguidos ele vai ter que correr um dia. Então ele vai ter que correr um desses quatro dias aqui. Um desses quatro. Ou um desses quatro. Você concorda comigo? Eu tenho certeza que um desses quatro dias em um daqueles quatro ele vai correr. Ele pode correr só na terça-feira? Na semana? Pode correr só na terça-feira? Pode, né? Porque ele não fica quatro. Não, não pode. Não pode porque você tem que pensar que... Veja. Inclui domingo. Você tem que incluir domingo. Veja. Vou até colocar aqui. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. De novo. Veja. Ele não... Se ele não corre nem sábado nem domingo, concorda que ele vai ter que correr ou segunda ou terça? Ou segunda ou quarta? Concorda? Ele tem que correr um desses dois dias aqui? E um daqueles dias ali? Concorda? Então, olha só. Ele vai correr ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou sexta, ou segunda ou terça. Por quê? Não tem como, não tem como ele não correr esses dois dias. Porque se ele não correr esses dois dias, ele fica quatro dias sem correr. Então, olha só. Se ele... Olha esses quatro dias aqui. Ele tem que correr um desses dias. Olha esses quatro dias aqui, ó. Ele tem que correr um desses dias. Não tem como ele não correr nenhum desses dias. Tá? Mas, veja. Vamos analisar as informações. Ronaldo corre toda quinta-feira. Não dá para garantir isso. Porque se ele correr sexta, está resolvido. Ok? Corre sexta e segunda. Pode? Pode. Ronaldo corre sexta ou segunda. Olha, essas duas soluções, corre quinta e corre segunda e terça, elas podem ser verdadeiras. Mas não é obrigatório. Se ele correr segunda e quinta e sexta, resolvido. E se ele correr quinta-feira e mais algum outro dia ali da semana, segunda, por exemplo, está resolvido também. Mas não dá para garantir que é isso. Certo? Agora, olha só. Se o Ronaldo correu na quinta, o Ronaldo correu... Vamos fazer uma análise melhor. Quer ver? Vou fazer uma tabela aqui. Deixa eu fazer uma coisa mais bonitinha. Que eu acho que vai ficar meio bem explicado para vocês entenderem. Vamos lá. Domingo... Vamos pôr de uma cor mais decente, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo... Não, sábado. Tá. Então, vamos lá. Corre toda quinta. Isso aqui pode acontecer, certo? Se ele corre toda quinta. Vamos escrever um C. Ele corre. Ele não corre sábado, nem corre domingo. Beleza. É possível que ele corra quinta. Por quê? Quatro dias para frente, quatro dias para trás. Ele vai correr... Olha, quatro dias aqui. Ele correu. Quatro dias ali, ele correu. Ele pode correr só na quinta, não pode? Isso é verdade. Pode ser que ele corre só na quinta. Concorda? Se ele correr só na quinta, não está tudo ali satisfeito? Ele corre toda quinta. Ele nunca vai ficar... Ah, ele vai ficar quatro dias sem seguir. É só colocar que ele corre quinta e corre mais um dia aqui, ó. Correu quinta e segunda. Acabou. Quinta e segunda. Ele não fica quatro dias sem correr. Tá, mas essa não é a única alternativa. Olha por quê. Ele pode correr na segunda e na sexta também. E ele não vai ficar quatro dias sem correr. Tá? Essas duas alternativas são possíveis. E uma exclui a outra. Estão entendendo que uma exclui a outra? Ou é uma ou é outra. Não tem como ser as duas. Tá? Agora vamos analisar. Se ele correu numa quinta, se ele correu numa quinta, é obrigatório que ele tenha que correr três dias na semana. Vamos lá. Se ele correu na quinta, ele não pode ter corrido nem na quarta, nem na sexta. E ele tem que ter corrido em mais um dia. Tá? Então ele pode ter corrido na segunda ou na terça. Então veja, essas aqui, elas não são falsas. Mas elas não são impossíveis. Mas não são certas. Já a de baixo é impossível. Ele não tem como correr só na quinta. É impossível. Se ele correr na quinta, ele não vai correr três dias. Agora vamos analisar se ele correr na quarta. Se ele correr na quarta, você concorda que ele vai correr obrigatoriamente? Ele pode correr tanto na sexta quanto na segunda? E meio que isso é obrigatório. Concordo que isso é obrigatório. Olha por quê. Veja, ele correu na quarta. Tá? Aí, ele já não vai correr no sábado ou domingo. Então ele tem que correr quinta ou sexta. Sexta, ele não pode correr. Na quinta, ele não pode correr. Então vai correr sexta. E o mesmo argumento, segunda. Então, isso aqui é certo. É certo que vai acontecer. É certo que ele vai... Se ele correr na quinta, ele vai correr três dias. E se ele não correr numa terça? Ele não correr numa terça. Então ele necessariamente pode correr na quarta daquela semana. Não é necessário, tá? Se ele correr na quinta e na segunda, tá tudo resolvido. Então, não necessariamente. Certo? Não necessariamente. Então a resposta é a letra D. O problema dessa questão é que essa questão vira um ninho de mafagafo. Certo? Concordo que vira um ninho de mafagafo? Essa questão, ela é confusa. Tá? Mas ela não é difícil, tá? Alguém tem alguma ideia que é explicada de um jeito mais claro? Se você quiser olhar no gabarito também, o gabarito dá a resposta. Tá? Tem um textão aqui, certo? E dá uma olhada no textão, vale muito a pena. Eu não vou ler ele para vocês, mas eu li esse texto para ver e achei confuso. Posso passar para frente? Pode. Eu não gosto dessa questão. Ah, eu sei, Hugo. Eu? Só que não. Vocês lembram dessa criatura aqui? Ele ficou me atormentando 15 dias aqui em Muzambim. Até ontem ele estava aqui. Uma criança. Por que pariu? Nossa senhora, essa careca brilhando aí, né, Otávio? Você passou o que nessa careca? Está brilhando mais hoje. Eu convivi 15 dias com esse moleque aqui me atormentando. Sabe? Aqui em Muzambim. Ele veio e passou as férias aqui. Entendeu? Ele não parava um minuto. Entendeu? Mas eu gosto dele. A criança me deu o ônibus, passando a mão na cabeça. Não, ele chegava na minha cabeça. Que careca linda! Eu tinha vontade de ir lá. Que cabelo! Não, e a gente quase entregou ele aos pedaços. A gente não entregou ele inteiro. Fiquei com medo de no final não ter ele. Saiu aos pedaços. Acho que a gente sentou em cima de zero. Bom, vamos continuar aqui. Essa questão é muito boa. Talvez a mais fácil. Para desenhar um octógono, Maria pegou um pedaço branco de papel em formato de quadrado de lado 3 e traçou com lápis retos horizontais e verticais. Ela formou, sim, nove quadradinhos de lado 1 e traçou os diagonais dos quatro quadradinhos das pontas como na figura a seguir. Em seguida, ela pintou o octógono de cima. Olha só. Ela desenhou isso. Pronto. Olha aí. Ok? Eu quero saber. A razão. Razão é uma fração. Entre a área cinza e a área branca. 1. Essa questão você só erra se você não sabe o que é a razão. Certo? Vamos lá. Qual que é a área cinza em quadradinhos? A área cinza é 1, 2, 3, 4, 5. Esses dois aqui dão 6 e esses dois aqui dão 7. Concorda? Que essa é a área cinza? Concorda? Agora, a área branca? Muito bem, Gustavo. Muito bem, Natan. 1. É que é 1, é que é 2. Então, 7 e meios. Meu Deus. Essa sim é muito fácil. Vocês concordam que essa questão é ridícula? Só que se o aluno não sabe o que é razão, ele pode errar. Já se o aluno sabe o que é razão, olha o que ele vai falar. Olha o que ele vai falar. Presta atenção que eu vou contar o que ele vai falar. Aí. Eu estou chamando alguém aqui para falar a opinião. Mas isso é muito fácil de perguntar. Mas só o que é mais difícil. Olha o que ele vai falar. Mas isso é muito fácil mesmo. Mas só o que é mais difícil. Ah, essa é muito fácil mesmo. Fala mais difícil. Entendeu? O Chaves falando. Certo? É fácil demais. Saudade dos áudios, né, Mariana? Começou com os seus áudios. Olha, essa... Então, Natan, isso é verdade. Ó, ó. A fração 37,60 pode ser escrito como soma de fração de numerador unitário. Por exemplo, 37,60 é igual aquilo ali, tá? Isso aqui lembra o que a gente chama de frações egípcias, tá? As frações egípcias eram assim, tá? Eu ainda, talvez, dei um curso de história da matemática que fala de frações egípcias. É possível escrever 37,60, essa questão é difícil, tá? Mas dá pra fazer. Como soma de três frações de numerador unitário, cujos denominadores são números inteiros consecutivos maiores que um. Qual a soma dos denominadores? Olha só, presta atenção, tá? Dê um exemplo que 37,60 é um meio, um nono e um 180. O que a gente pode supor pra fazer isso daqui é pensar assim. Se eu fatorar 160, tá? O que vai acontecer? 60 por 2,30, por 2,15, por 3,5, por 5,1. Pensa comigo. Quanto que é 2 vezes 2? Quanto que é 2 vezes 2? 3 vezes 4. Você concorda que 60 é 4 vezes 3 vezes 5? Vamos tentar, então, fazer um terço, mais um quarto, mais um quinto. Que é tanto 3, quanto 4, quanto 5, divide 60. Será que isso vai dar certo? Vamos tentar. Pode ser que não, tá? Se não tentar, a gente tenta 4, 5, 6. Você concorda que o denominador aqui tem que ser um número que tem um certo parentesco com 60? Não pode ser um número 7. Não vai aparecer o 7 aqui. 60 por 3 é 20, vezes 1, 20. 60 por 4, 15, vezes 1, 15. 60 por 5, vezes 1, 12. Quer dizer, soma de fração. Se você não sabe, fica complicado. Aí vamos lá. Isso aqui deu... 20, 30, 40 e 7, 60. Deu certo? Deu certo? Hugo, sem brincar aí. Hugo, Hugo, esse tipo de brincadeira não, tá? Aqui tem que ser seriedade. Certo? O povo não te conhece. Ok, deu, menino? Deu isso? Deu certo ou deu errado? Certo ou errado? Deu errado. Deu 47. Ah, eu posso tentar também um meio, mais um terço, mais um quarto. Ele vai dar 60 por 2. 30, 20, 15. Quanto que deu aqui? 65, 60. Deu ruim, né? E se eu fizer um quarto, mais um quinto, mais um sexto? Minha última tentativa. Tem que ser a última, porque depois vai aparecer o 7. E o 7 é um babaca, que atrapalha a vida da gente. 7 não é fator de 60. 60 por 4, 15. 60 por 5, 12. 10. E eis o milagre da fé. Deu, né? Então, pronto. A resposta é um quarto, mais um quinto, mais um sexto. O que é que somos os denominadores? 16, 4 mais 5 mais 6, 15. Tá certo? Concorda que... 16? Não, 15. Certo? Você concorda que não é uma questão tão difícil, nem tão fácil? Se você não sabe somar a fração, você não dá conta de coisas básicas. Somar a fração tem que ser um negócio assim, água com açúcar, para um aluno que está no sexto ano. Você não sabe somar a fração? Vai lá no Google. Quero aprender somar a fração. Dá um Google no YouTube. Dá um Google no YouTube. Vamos lá. YouTube. Dá um Google no YouTube. Google no YouTube. Não é Google no YouTube, tá, pessoal? Mas dá um YouTube no Google. Sei lá. Aí você coloca lá. Soma de frações. Dá um Enter. Aí vai aparecer milhares de... Até esse método do borboleta idiota aqui, se você quiser aprender, pode aprender. Ó. Tá lá. Dicas de matemática. Vai procurando, ó. Soma de fração. Tudo mal ensinado, mas você já consegue aprender. Se for método do borboleta, não aprende isso não. Isso é besteira, tá? Só atrapalha. Então, você vai, ó. Matemática riu. Soma de fração. Você procura ali. Você aprende, tá? Não precisa de MMC mesmo. O jeito que o povo ensina é muito errado, tá? Mas tudo bem. Ok? Posso passar pra frente? Tem uma questão do Sonic. Tem uma questão do Sonic no nível 2. Primeira questão do nível 2 é do Sonic. Do Jack Coppás. Pode? Vou passar pra frente. Outra questão chata. Putz, eu detesto as questões. Bom, vocês gostam de questão só de raciocínio? Tem gente que gosta. Eu não gosto. Então, ó. Dentro de uma de duas caixas tem uma bola vermelha ou uma bola verde. Eu tenho duas caixas. Tem uma bola vermelha e uma bola verde. E uma delas. Pode ter duas bolas verdes, duas bolas vermelhas. Então, não tem importância. Eu sei que numa tem uma bola vermelha ou bola verde. E na outra tem uma bola vermelha ou uma bola verde. Certo? Na primeira caixa de fora tem um aviso. Dentro de pelo menos uma dessas duas molecas aqui, tem uma bola verde. E na segunda tem. Há uma bola vermelha dentro da outra caixa. Certo? Então, tá escrito. Dentro de uma das duas tem uma bola verde na primeira. E a segunda fala. Lá na outra tem uma bola vermelha. Sabe-se que os dois avisos são ambos, ambos é os dois, certo? Falsos ou ambos verdadeiros? O que pode ser afirmado com certeza? Vamos supor que seja falso. Então, qual que é o contrário? De dentro de pelo menos uma das caixas, há uma bola verde. Qual o contrário disso? Qual o contrário de dentro de pelo menos uma, há uma bola verde? Isso. Exatamente. Exatamente. Não tem bola verde. Essas duas bolas aí são vermelhas. Então, se o primeiro recado for falso, está falando. As duas bolas são vermelhas, certo? Entenderam? Então, se o primeiro recado for falso, as duas são vermelhas. Aí, no segundo aviso, está. Há uma bola vermelha dentro da outra caixa. Isso tem que ser falso, certo? Concorda que isso tem que ser falso? Está dizendo que as duas são falsas? Então, eu estou falando que dentro da outra caixa tem uma bola verde. Mas isso não contradiz a primeira afirmação? Então, é só. Se isso for falso, se isso for falso, as duas bolas são vermelhas, certo? E se isso for falso, a bola da primeira caixa é verde. Você concorda que essas duas afirmações se contradizem? Concorda que essas afirmações se contradizem? Se ela se contradiz, o que acontece? Isso mais isso é impossível. Então, as duas afirmações são verdadeiras. O que eu estou falando? Ou os dois são falsos, ou os dois são verdadeiros. Então, logo, ambas informações são verdadeiras. Então, vamos lá. Há, pelo menos, em uma das caixas, que tem uma bola verde. Então, eu sei que uma das bolas é verde. Pode ser as duas verdes, mas tem uma verde. A segunda, eu estou falando. Há uma bola vermelha dentro da outra caixa. Então, beleza. Isso é verdadeiro. Na primeira caixa, tem uma bola vermelha, porque o segundo está falando que tem bola vermelha. E na segunda caixa, tem uma bola verde, porque em pelo menos uma das bolas é verde. Pronto. Essa é a resposta. Então, a bola dentro da primeira caixa é vermelha e da segunda caixa é verde. Entendido esse problema? Conseguiram entender o problema? Esse é o problema número quatro, já copados. É um problema bom, tá? É um problema bom, chato de explicar. Detesto esses problemas para explicar. Sério, tem paura desses problemas, mas... Para explicar, para resolver, eu gosto. Gosto nada, mas tudo bem. Podemos ir para frente? De boa, né, Natan? De boa. Boa tarde, Otávio. Tudo bom? Quem está falando? Ô, Adriano e Cote. Você viu que o Criança está nessa live? Está aqui a Criança, infelizmente, aparecendo na minha tela. Então, se entra aqui, ele já está lá. Já está igual vírus. Entendeu? Estou brincando. A gente gosta do seu... A Criança, o Adriano, olha só. Vai ter treta. É, vai ter treta. Nossa, essa criança me causou tanto problema. É. Bom, então, pessoal, é porque tem curso presencial em Muzambinho e o pessoal de fora. O Hugo é de Praia Grande, no litoral paulista. O Adriano é de Batatais. Eles vieram aqui em Muzambinho e ficaram duas semanas. Vocês podem vir também, hein? Vale muito a pena. Vamos lá. Então, Janaína colocou algumas moedas em uma mesa, formando um triângulo da figura 1. Certo? É, seu irmão moveu algumas moedas e formou outro triângulo. Pelo menos quantas moedas ele moveu? Tem que ser o mínimo possível. Bom, veja, olha só. Eu vou resolver essa pra vocês. Ó, presta atenção. Eu vou tirar essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. E eu vou tirar essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. O desenho não mesmo? O desenho que sobrou ali não mesmo? Tá meio deslocado pra cima. Mas não, é o mesmo desenho, né? Essa é uma estratégia quando é de mover moeda. Você tenta colorir as moedas que foram movidas. E tenta ver se dá pra colorir menos do que isso. Não dá pra colorir menos que três. Então, você concorda que essas três moedas eu movi elas? Olha essas três vermelhas. Eu movi elas pra outro lugar, ó. Essa aqui de cima foi lá pra baixo. E essas duas foram subir ali. Pronto. Três moedas que eu movi. Concorda? Fala a verdade. Até agora, das cinco questões, a única, a única que deu trabalho foi essa aqui, ó. Essa aqui foi a única que deu trabalho. As outras, então tudo de boa. Concorda? Não, não tô explicando rápido, não. Fiquei muito devagar, inclusive. Colorir as moedas foi muito devagar a explicação. Só de você olhar ali, você entendeu o que tá fazendo. Entendeu? Não precisa explicar nada. Só pintar e olhar ali, ó. As moedas foram de um lugar pro outro. Tá na cara a resposta, certo? Ok? Muito simples, né? Concorda que... Tranquilo? Então, até um ruim matemática, consegue ser dessas quatro primeiras. Porque elas são muito fáceis. Tá? Isso. Exatamente, ó. Só ir movendo. Só olhar o desenho. Eu fiz uma pintura ali pra ficar bem. Uma dica que eu dou pra vocês, se tiver impressora em casa, imprime a prova pra fazer. Tá? É uma boa dica. Ah, eu não tenho impressora. Não tem importância. Mas se tiver, imprime. Tá? Pode ajudar. Ok? Posso passar pra frente? Não esquece de identificar no chat, tá? Quem chegou depois, precisa se identificar no chat. Igual... Isso, Vinícius. É... Quem vier aqui na minha casa fazer a prova, eu imprimo, tá? Se alguém vier fazer a prova... Não, essa prova é online. É necessariamente online. Certo? Não é uma prova presidencial. Entendeu? Quem mora em Muzamim, se quiser vir fazer aqui na minha casa, pode. Entendeu? Eu arrumo um jeito. Eu tenho as carteiras, dou um jeito de espalhar. Boto um na cozinha, outro em outro lugar, não tem problema. Tá? Eu preciso... Todo mundo se identifique no chat, igual o Lucas acabou de fazer agora. Tá? Então, vamos... Ó, nem todas as questões da prova são fáceis, tá? Essa é uma questão fácil, mas tem umas questões bem complicadas. Essa aqui é outra fácil. Certo? Pra quem faz aula do Podemos, ela é mamão com açúcar. Certo? Hum... Eu quero saber este ângulo aqui, ó. Certo? Pode vir, porra ou vai me comenta, Sabrina. É um prazer. Eu já tô até te vendo no futuro, participando das coisas do Podemos, interagindo com a galera, hein? Mais velha. Ó, o Vinícius Abate Guilhete, a aula vai até a 7, pro nível 1. Então, vamos lá. Pra achar o ângulo interno do polígono, ele deu uma fórmula. Tem gente que sabe de cor. Quanto que mede o ângulo de um hexágono regular? Quanto que mede isso aqui? Quem sabe de cor? Não é de 60. 120. Victor Hugo é a Estela? Não, né? 60 é o central. Como que eu acho 120? 120. Só jogar naquela fórmula ali, ó. 6 menos 2, vezes 180, dividido por 6. Tá? Então, vou fazer essa continha. 4 vezes 180, dividido por 6. 120 vai dar. Tá? E no Pentágono? Alguém sabe de cor quanto que dá? Eu sei de cor. 108. Exatamente. Você já decorou, né, Vinícius? Isso é importante decorar. Tá? Lembra que eu falei... Quem foi no Curjal Fenas deve lembrar que eu expliquei algumas coisas que tem que decorar. Algumas coisas que tem que decorar é o ângulo interno dos polígonos regulares. 108. Tá? Do quadrado é 90. Do triângulo equilátero é 60. Tá? Do heptágono não precisa, que é uma dízima periódica. Do octógono é 125. Aqui é 108. Tá? Só jogar na fórmula ali. Então, olha só. Aqui é 120. Aqui é 108. Vamos chamar aqui de X. Em volta, tá? Em volta dessa coisa aqui, ó. É 360 graus. Então, é só fazer 120 mais 108 e ver o que falta para 360. 228. 360 menos 128 é... Quanto que é 360 menos... 32. Quanto? 32. Não. 132, né? 132. É. Isso mesmo, criança. 132. Ok? Ok? Olha só. Para quem... Para quem está trabalhando com... Quem está no sexto e sétimo, é complicado, mas esse triângulo tem dois lados iguais. Então, ele chama o triângulo isósceles. Então, estes dois ângulos também são iguais. 24 em cada lado. Então, para cá, quem falou 24? Eu, criança. Oi, Hugo, mas por que você não rende desse jeito quando está aqui? Tem que render assim. Quando ele está acordado, ele faz... Subtraindo aqui, vai dar quanto? 48, certo? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é 180. 180. 180, menos 72, 48. Então, divide por dois. 24 em cada lado. Tá? Para quem não aprendeu ainda triângulos, isso pode ser difícil, tá? Mas eu me comprometo a ensinar até o fim do ano esse tipo de coisa. Para quem quer saber isso, procura lá. Ângulos no triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se aquele babaco é 132, esse mais esse, mais esse babaco aqui, é 180. Então, 180 menos 72, 48. Então, 24 em cada lado. Tá? Todo mundo se identificou igual ao Barril ali? Rafael, o Barril acabou de se identificar. Seu todo mundo se identificar. Identificação obrigatória. E sabe aquela estatística de aula que vocês participaram do Podemos? Se não se identificar, não. Não vai para as estatísticas. Tá? Nossa, eu queria tanto que a Mariana Lin viesse no curso de verão. Pena que ela mora no Nordeste. Que é muito longe de mim. Eu queria que ela morasse no máximo no Rio de Janeiro, que ainda dá para vir de ônibus. Não, mas você dá um jeito de vir. Você pega um... Tarona? Bocadê. Ela mora em Maceió. Muito, muito longe. Eu queria que vocês aí do Nordeste fizessem uma delegação, fretassem um jato e entra para cá. Como se isso fosse barato, né? Fretar um jato, um Uber jato. Tem um Uber, você vai um jato. Barco. Ok? Alguma pergunta específica nessa questão? Essa questão aqui não é uma questão tão difícil, tá? Alguém tem alguma pergunta? Deve começar logo, Gabriel. Você está quieto, Gabriel. Gabriel, vizinho da Sabrina. Ó, vamos fazer essa questão aqui. Pedro. Pedro. Quer comprar uma figura de ação do famoso arqueólogo Roraima Jones. Olha os nomes. Roraima Jones. Ele acompanha o preço durante quatro meses. No mês de janeiro, a figura custava 200 reais. Em fevereiro, o preço aumentou 10. Mas Pedro podia comprar com desconto de 5%. No mês de março, o preço voltou a ser o mesmo de janeiro. Finalmente, em abril, subiu 5. Mas Pedro tinha 10% de desconto. E comprou sua figuração. Qual a diferença entre o preço que o Pedro pagaria em fevereiro e o preço que pagaria em abril? Vamos prestar atenção. Então, olha só. Para quem está no sexto ano, eu faço um pouco diferente. Mas tem um jeito mais fácil. Então, vamos lá. No mês de janeiro, ela custava 200 reais. Mas em fevereiro, o preço aumentou 10%. Quanto que é 200 mais 10%? É mais 20 reais. Concorda? Concorda que 10% a 200 é 20? Porque 10% é um décimo, certo? É 10 de cada 100. Se é 200, é 200. Então, 2 vezes 10, é 20. Só que o Pedro tinha um desconto de 5% do valor. Quanto que é 5% de 220? Quem sabe me falar? Quanto que é 5% de 220? 10. Não, 5% é 11. Então, o Roraima Jones vai pagar 209 reais se ele comprar em fevereiro. Certo? 209 reais. Só que em março, o preço voltou a ser o mesmo de janeiro. Então, em março, voltou a ser 200. O que aconteceu em abril? O preço subiu 5%. Quanto que é 5% de 200? 10 real. Subiu 10 real. Mas o Pedro tinha 10% de desconto. Quanto que é 10% de 210? 21. Isso! Muito bem. 210 menos 21 vai dar 189. Certo? Então, em fevereiro, ele paga 209. Em abril, 189. Ou seja, 209 menos 189 tem 20 reais de diferença. 20 reais de diferença. 10 reais. Certo? Ok? 10 real. 10 real. Certo? Em Minas é tudo diferente. Não é reais. Reais é em outros estados. Em Minas é real. Tá? Ok? Vamos ver se está certo a minha resposta. Porque eu estou desconfiado que ela está errada. 20 real. Certo? Olha o jeito que ele fez, tá? Olha o jeito que ele fez aqui. Ele pegou e colocou 1 mais 0,10. Que 0,10 é 10%. E 1 menos 0,05, ó. Ele fez expressão numérica. Dá para resolver com expressão numérica? Dá. Mas para você que é do sexto ano e do sétimo, é difícil. Se você ficar mais velho, isso aqui é fácil. Tá vendo? Olha o jeito que eles fazem. Ok? Já alertando. Esta não é uma Olimpíada fácil. Tá? Esta não é uma Olimpíada fácil. E se você não está entendendo, tem gente que vai pior. Certo? É, depende, João Nilson. Esse jeito aqui é muito importante em algumas situações. Por exemplo, você nunca vai conseguir fazer juros compostos sem fazer assim. Tá? Então, quando você vai evoluindo, você precisa aprender uma linguagem assim. Tá certo? Isso é importante, mas... Principalmente, você vai fazendo a calculadora. Eu vou explicar mais ou menos como é que faz isso. A prova tem 15 questões. São 10 de marcar X e 5 de escrever a resposta, não um texto, ou um número inteiro. Depois eu vou mostrar como é que é. Tá? Para quem não entendeu aquele jeito, em lugar de somar 20%, está multiplicando 1 mais 0,20. E, em lugar de descontar 5%, 1 menos 0,05, que é 5%. Então, está multiplicando 200 por 1,2 e por 0,95. Isso aqui, pode ser na calculadora, vai dar 209. Eu não sei se pode usar a calculadora, tá? Eu desconfio que sim, mas não tenho certeza. Ó, 1 mais 0,10 e aqui 1 menos 0,10, ó. Então, 200 vezes 1,1, vezes 0,9. Entendeu? Com uma calculadora, esse segundo modo que eu estou fazendo aqui, ele é super prático, tá? Sem calculadora também. Calculadora aqui, ó. Calculadora está aqui. Mentira. Essa questão, ela é muito chata, tá? Hum. Eu não sei se eu vou conseguir explicá-la bem para vocês. Mas, ó, essa é uma lindida difícil, tá? Nem lembro, nem lembro, Rafael. Meu olho estava ruim. Devia estar, mas não está, não. Ó, o olho não está, não. O que está ruim aqui é meu WhatsApp. Meu WhatsApp está doente, coitado. Até vou olhar para ver se ele está... Estou com uma tristeza, ó, ele nem está ligando pelo telefone. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Hugo. Monster. Ó. A calculadora de Juliana usa frações e tem uma tecla N. Cada fração é apresentada na forma irredutível. Ou seja, simplifica, tá? Simplifica a fração. E cada inteiro N é representado N sobre 1. Por exemplo, 3 aparece 3 sobre 1. Se a fração P sobre Q está no visor e Juliana aperta a tecla M, então vai aparecer essa fração aqui, ó. 2P menos Q na forma irredutível. Por exemplo, se 5 otávios está no visor, 5 otávios, tá? 5 otávios é o P sobre Q. No caso, o P vale 5 e o Q vale 8, certo? Então, o que vai acontecer? Vai virar 2P menos Q sobre Q. Mas o P é 2, é 5, galera. E o Q é 8. Então, substitui ali, faça a continha bostinha aqui. 10 menos 8 sobre 8, 2 otávios. 2 otávios simplifica por 2 em cima e embaixo, 1 quarto. E o que faz? A calculadora mostra 1 quarto no visor. Ok? Entendido o que a calculadora faz? Aí, a Juliana, ela aperta 9 vezes a tecla M e chega numa fração ND, certo? O que que ela apertou? O que que estava no visor antes dela apertar? A Juliana apertou. Ah, partiu numa certa fração e obteve 0, tá? Então, o que que a Juliana fez? Tinha uma fração ali. O Juliana ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e apareceu 0. Certo? Entendendo? Eu quero saber qual que era o N sobre D. Essa questão é muito difícil, tá? É muito difícil, mas eu vou tentar explicar ela pra vocês. Pera aí, deixa eu pensar aqui como é que eu vou explicar aqui. Bom, N sobre D vai virar 2N menos D sobre D. Vamos reescrever isso aqui, ó. Isso aqui vai dar 2N sobre D menos D sobre D. Então, vai dar 2N sobre D menos 1. Essa pode ser usada como uma nova fórmula, certo? Eu vou até escrever de novo, tá? Vamos escrever P sobre Q mesmo, tá? Só pra gente criar uma fórmula nova. P sobre Q é igual a 2P menos Q sobre Q. Eu vou dividir essa bagaça em 2P sobre Q menos Q sobre Q. Mas Q sobre Q é 1. Então, P sobre Q vai virar 2P sobre Q menos 1. Então, vamos fazer isso 9 vezes com N sobre D. Vamos tentar achar um padrão. Isso aqui vai dar 2N sobre D menos 1, certo? Acho que assim não vai dar certo. Tem que achar o contrário. Tem que achar o contrário. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. O que eu tenho que fazer? Às vezes, tem que usar um pensamento contrário. Deixa eu pensar. Vamos ser mais espertinhos? Profissão? Oi, pode falar. O senhor vai fazer tipo assim. Pega, vai tipo assim, fazer várias vezes. 2 vezes 2 sobre Q menos 1. Isso é aplicado várias vezes, né? Aí vai dar 2 elevado a N, digamos assim, menos. Um número que vai ser uma unidade maior que o que multiplica o P sobre Q. Sim, mas olha aqui, ó. P sobre Q e P sobre Q, eu não posso chamar isso aqui de X? Então vamos chamar o seguinte, vamos chamar N sobre D de X, eu vou calcular 2X menos 1, certo? Então, olha só, vamos lá. Eu tenho o número X, aperto M, vai virar 2X menos 1, concorda? Agora, vamos apertar o M de novo. O que vai acontecer? 2 vezes 2X menos 1, menos 1, certo? Ok? Entenderam isso? Calma a boca, Hugo. 4X menos 2, menos 1, é 4X menos 3, entendeu? Eu apertei duas vezes a tecla. Eu tenho aqui 4X menos 3. Vamos apertar M de novo. Então vai dar 2 vezes 4X menos 3, menos 1. Que é 8X menos 6, menos 1. 8X menos 7, certo? Vou apertar o M de novo. 2 vezes 8X menos 7, menos 1. Então, 16X menos 14, menos 1, 16X menos 15. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Estão percebendo o que está acontecendo? Olha só. 2, 1, 4, 3, 8, 7, 16, 15. Estão percebendo isso? Tenta então perceber o que está acontecendo aqui. Aqui, 2, 4, 8, 16. Qual que é o próximo? Seguindo essa ordem. 2, 4, 8, 16. Vem o... Isso, 32. Eu estou dobrando. E ali é menos 1. Então eu já apertei 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 9. 64X menos 63. Depois, 128X menos 127. Apertei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apertar uma oitava vez. 256X menos 255. E a última vez. 512X menos 511. Certo? Para perceber isso, não é fácil, tá? Essa questão aqui. Se você está no sétimo ano e consegue fazer isso, ó. Nível genial. Então, não se assuste. Certo? Se alguém está no sétimo ano e consegue fazer isso, sinceramente, tem que tirar o meu chapéu. Da minha 23. Certo? Conseguiram pelo menos ter uma ideia do que eu estou fazendo? Dá para fazer no sétimo ano? Dá. Mas é complicado. Agora, dá uma olhada aqui no jeito que é a resolução oficial. Resolução oficial, em lugar de usar 2X mais 1, voltou no tempo e usou o Y que é igual... X é igual a Y menos 1 sobre 2. E foi fazendo o percurso contrário, tá? Ele foi fazendo de trás para frente. Aqui não usa a álgebra. Certo? Desse jeito aqui não usa a álgebra. Dá uma olhada no que ele fez, ó. Ele usou essa fórmula, Y mais 1 sobre 2. E foi fazendo a conta. Olha, a setinha ao contrário. Começou do zero. Então, Y mais 1 sobre 2. Olha só. Deixa eu mostrar o que foi feito. Essa calculadora faz 2X mais 1. Então, Y, que é o resultado, é 2X mais 1. Se eu isolar o X, eu vou ter Y menos 1 sobre 2. Então, se eu comecei do zero, o penúltimo número foi 0 menos 1 sobre 2, menos meio. E o antepenúltimo número foi menos meio menos 1 sobre 2. E aí você vai fazendo a conta até chegar... Quer dizer, é mais, né? O que é mais? Então, mais meio. É meio mais 1 sobre 2. Você vai fazendo a conta de trás para frente. Isso também dá certo. Tá? Alguém fez essa conta ano passado e conseguiu fazer ela na hora? Alguém conseguiu fazer ela? Mas você chegou nessa resposta, Lázaro? Você estava no nono ano, né, Lázaro? Nono ano é mais fácil. Certo? Ok? Sim, caiu no nível 2. Vamos para a próxima. Ah, e essa questão aqui é muito foda de explicar. Sério, vocês estão vendo aqui, mas não é fácil explicar essa questão aqui. Ó, uma data é especial quando o dia K do mês e o dia K do mês K cai no Ks no dia da semana. Ou seja, que o primeiro dia da semana é domingo, para algum cargo a sete. Então, estou explicando o seguinte. 5 de maio é especial porque caiu na quinta. Então, quando que 1 de janeiro é especial? Quando cai no domingo. Quanto que 2 de fevereiro é especial? Quando cai na terça. Quanto que 3 de fevereiro é especial? Quando cai na quarta. Quanto 4 de março de abril é especial? Quando cai na quinta. Quando... Hã? Não, pulei segunda. Quando 2 de fevereiro cai segunda. 3 de março cai terça. 4 de abril cai quinta. 5 de maio cai sexta. 6 de junho cai sábado. E 7 de junho cai domingo. Certo? Certo, Otávio. 5 do 5 é quinta. Ah, é que eu apaguei e continuei a loucura que eu estava fazendo. Quinta, sexta, sábado. Eu quero saber qual é a maior quantidade de dias especiais que pode ocorrer em um ano. Tá? Eu quero saber qual é a maior quantidade de especial. E ali deu quantos dias do mês tem no ano. Não precisa nem fazer aquele negócio com o dedo aqui para descobrir. Bom, um jeito de fazer isso aqui é usar um calendário. Tá? Vai lá no Google. Edita calendário. Vamos pegar o calendário de 2023. Depois a gente olha um ano de sexto. E vai mudar. Tá? Vamos ver um calendário em PDF. Para a gente poder riscar ele. Tá? Vou mostrar no calendário. Depois eu mostro o que vocês poderiam fazer sem o calendário. Então, vamos analisar. A partir de março. Porque fevereiro é complicado. Varia se é bissexto ou não. Então, vamos lá. Olha só. 3 de março está aqui. 4 de abril está aqui. 5 de maio está aqui. 6 de junho está aqui. E 7 de julho está aqui. O que vocês notam em relação a esses dias? O que vocês notam olhando aqui? O que vocês notam olhando isso aqui? Oi, Carol. O que vocês percebem? Vocês trempam? Não. O que vocês percebem? O que vocês estão percebendo aí? E sempre cai ou em terça e sexta? Isso pode variar de ano a ano. Mas presta atenção. 3 de março. 3 de março. 5 de maio. E 7 de junho. Sempre cai no mesmo dia da semana. Concorda comigo? Sempre cai no mesmo dia da semana. Alguém fala aí para a Carol que o som está normal? Que problema aí com ela? Você concorda que sempre cai no mesmo dia da semana? Concorda comigo ou você encorda? Concorda? Então, não tem como mais de um desses dias ser especial. Olha só. O único dia especial aí, qual que é desse dia especial? Acho que nenhum deles, né? Nenhum deles é especial. Ok? E ter esse daqui, dia 4 de abril e 5 de junho, cai no mesmo dia da semana. Não, mas olha só. O que você pode concluir? Que só um desses três aqui pode ser especial. Não tem como dois deles serem especial. Eles caem sempre no mesmo dia da semana. Agora, olha esse e esse aqui. Certo? Suponha que esse dia 4 de abril seja especial. Ou seja, ele caiu numa quinta, digamos. Ele caiu numa... Para ser especial, caiu numa quarta, né? Então, se eu contar a dia da semana, um, dois, três. No outro mês, quarta, ali é quarta, quinta, sexta, sábado. Esse aqui vai ser um sábado. Certo? Então, esse aqui vai ser um sábado. Então, não tem jeito. Tem que ir pensando como que eu posso fazer para que eles caiam no dia da semana. Já sei. Deixa eu tentar fixar. Eu podia tentar fixar um número para ele. Tá? Sim. Só que aí, Natan, o ano depende de ser de sexta ou não, ó. Eu sei que o 1 e 2 é a mesma coisa. Eu não sei. Na hora da prova, eu não conseguiria fazer isso aqui de jeito nenhum. Olha o que o Gabarito explica. O Gabarito faz um monte de conta. E ele conclui isso daqui que é normal. 3 de março, 5 de maio e 7 de junho. Cai no mesmo dia da semana. Quando eu fui fazer, eu percebi isso. Ou seja, no máximo um desses dias é especial. O mesmo vale para 4 de abril e 6 de junho. A diferença entre esses dois conjuntos de datas é 3 dias da semana a mais entre o primeiro conjunto e o segundo. Peraí que eu tenho que desativar o negócio aqui. Eu estou muito preocupado com o meu WhatsApp, sabe, pessoal? Porque eu preciso dele para o Podemos. Ele não está funcionando. Essa merdinha. A merdinha não está funcionando. A diferença entre os dois conjuntos é 3 dias a mais entre o primeiro e o segundo. Com isso, a única possibilidade é que 2 ou 5 dias especiais é 4 de abril e 7 de junho. Certo? Então, 4 de abril pode cair numa quarta. E 7 de junho cair num domingo, num sábado. Isso pode acontecer. Já que a diferença entre eles é 3 dias. Certo? Em todos os outros casos, no máximo, uma das datas é especial. E temos, no máximo, 3 datas especiais. Certo? Voltando ao caso... Aí analisa para o ano de sexto. Tá? E aí chega a conclusão que só esses 3 dias eu não vou ficar fazendo, tá, pessoal? Se eu for ficar fazendo, eu não vou conseguir explicar isso aqui muito bem. Fica o desafio para alguém gravar um vídeo explicando isso aqui de uma forma inteligente. E a única possibilidade é desses 3 dias aqui cair num ano de sexto, vai ser em 2040. Se quiser tirar um print aí para estudar... Hã? O Adriano disse que faz. Me falou que não... Você faz, Adriano, um vídeo explicando essa? Você não quer explicar em áudio mais ou menos por que isso é assim? Talvez a tua didática aí vai ser melhor que a minha. O Adriano está aí? Me corte. Bom, essa é a questão mais difícil da prova, tá? A número 10 eu vou fazer de um jeito que eu acho muito fácil, tá? A 10, para quem teve aula de matemática de uma forma tradicional, vai matar ela em instantes. Eu não vou ficar fazendo isso aqui, não. Chega. Ó. A soma dos 2022 primeiros dígitos da fração. Essa fração ou é decimal exata ou dízima periódica. Pelo enunciado, ela é uma dízima periódica. Então, vamos fazer. 2021 dividido por 148 na unha. Certo? Na unha. Vamos fazer a tabuada do 148 aqui no rascunho para a gente entender, tá? Tabuada do 148. 148 vezes 1, 148 vezes 2, 148 vezes 3, 148 vezes 4, 148 vezes 5, 148 vezes 6, 148 vezes 7, 148 vezes 8 e 148 vezes 9. Vamos fazer uma tabuada? Eu vou fazer de cabeça aqui, ó. De cabeça, ó. Cabeça. Eu estou fazendo de cabeça. 148 vezes 2 vai dar 296. Na prova, um jeito de fazer é isso aqui. Vamos lá. Vezes 3 vai dar 444. Vezes 4 vai dar 596. Vezes 5 vai dar 740. Vezes 6 vai dar 888. Vezes 7, 1036. Você vai entender por que eu vou fazer, tá? Vezes 8. Você tem que fazer lá na prova. Isso aqui eu acho que vocês sabem fazer, tá? Aí eu quero mostrar o que vocês vão fazer. Presta atenção. 202 por 148 é quanto? Espera aí que eu tenho que pôr 221 mais para lá. Quanto que é 202 por 148? É 22, né? Quanto que é 202 por 148 é 1, né? Sobra menos 148. Sobra... Não deixa eu errar, tá? Não deixa eu errar, certo? 50 e 4, ok? Tá? Deu me entender? Deu me entender? Vou baixar o 2. Presta atenção na aula. 542. Bom, 3, né? Menos 444 vai dar 98. É isso? Não deixa eu errar, certo? Não deixa eu errar. Vamos ter seriedade, Carol? Abaixa o zero aqui e põe uma vírgula. Ok? Que eu tenho que abaixar o vírgula... Abaixar um zero e pôr a vírgula. 980 dá 6. Menos 888 dá 92. Certo? Abaixa o zero. Vê se eu não erro. Vai dar 6 de novo. Menos 888 vai dar 32. É isso? 32, pessoal? Abaixa o zero. 296 dá 2. Menos 296 dá 34. Eu vou fazer isso aqui até achar uma repetição. Abaixa o zero. É 2 de novo. Tá? É 2 de novo. Menos 296. 44. Fiquei que... Mandando acordar. Já acordei. Já estou acordando. Aqui vai dar 6 de novo. Otávio, mas por que o presente é menos 296? Vai dar 34, não é 24? É 24. Vocês precisam falar na hora quando eu errar, porque senão eu vou perder. Eu vou pegar uma coisa para fazer vergonha. Tem que falar na hora, tá? Porque se vocês não falam na hora, isso aqui vira uma bola de neve e não tem conserto depois. Tá? Me ajuda aí. Tem que pôr no zero. 240, que dá 1. É menos 142. Tem 4, tá... Não, tá certo. Desculpa. Ó, parece que deu 92 de novo. É isso? Aí vai começar a repetir, ó. Porque deu 92 de novo. Então, 92 é o quê? 92. Hã? É 2021. É 2021, Otávio. Melhor de 22, não. Ah, não. Ah, não. Putz, que estrela. Ah, não. 2021. Vai mudar tudo. Pelo amor de Deus, Otávio. Ninguém me avisa. Vocês gostam de mim, fala a verdade. Vou fazer aqui na calculadora. 2021 dividido por 148. Vai dar? Cara, por ser o Hugo, provavelmente ele já tinha registrado antes. Ai, meu Deus, pessoal. Que tristeza. Não. Vocês são muito ruins. Vocês não me avisam, seus malandros? Tô brincando. Quanto que dá 541 menos 144? 541. 541. Vamos trapacear. 541 menos 444 dá 97. É, 97. Com a vírgula abaixo zero. 970 é 6 de novo, né? Uhum. 6 de novo. Menos, então, é... 888. Otávio. Oi. Aonde que 541 menos 444 é 970? É 97, né, Hugo? Ah, 97. Desculpa. É 97. Já pus o 6 ali, né? Deixa eu esquecer. É 90... Não, carma. Carma. Menos 740. Aqui dá 80? Aqui dá 80, né? 800 é 745. É 5 de novo. Menos 740. 60. Vamos ver se até aqui tá certo, que eu tô com a calculadora aberta aqui. Tá. 60 abaixo zero. É 4 aqui, né? 4. Menos 596. Sobra 4. Abaixo zero. Ali dá zero, né? 40 menos zero. 40. Então, agora é 400. 400 é 2. Deixa eu ver se tá certo. Não. Não. O que que tá errado? Até aqui tá certo. depois do zero, vai dar 5. O que que eu errei, pessoal? Eu errei alguma coisa. Alguém consegue achar? Então, até aqui tá certo. Não. Depois, o próximo dígito é 5. Mas ali, se eu puser um zero, não vai dar 5. Vai dar 2. Onde que eu errei? Ó, 82 menos 74 é 80, né? Aí, 80 menos 740. É, 80 menos 74 é 6. 600. É 4. Aí, na tabuada, tem um erro. No 148 vezes 4. Quanto que é? É 592. Ah, olha pra você ver. Isso é muita diferença. Esse errinho na tabuada, tava acabando com o meu exercício. Não pode ter esse erro, tá? Muito obrigado por perceber. Porque eu não ia achar nunca. Agora deu certo. Aqui deu 800, certo? 800 vai dar 5. Menos 740. Tá, vai começar a repetir. Então, agora vai começar a repetir. Olha só. Não deu 600 ali, ó? Então, claro que se deu 600, vai ser tudo igual. Tá? Vai ser tudo igual. Por quê? Porque o 600... Vamos lá. 600 é... É 4. Mas eu vou tirar 592. Vai dar 80. Pronto. Achei uma dízima periódica. Tá? Minha dízima periódica agora é essa aqui. 504. Concorda? Então, eu posso afirmar que isso daqui é igual a 13,65540. Vai repetir. O contrário, né? Como contrário? Dividido por 148. É. Certo? Deu para entender isso? Ok? Agora, pensa comigo. Tá? É... Vamos dividir 2020... É... Aqui eu já tenho dois dígitos. Certo? Dois dígitos. 6 mais 5. Aí eu quero ver quantas vezes 540 aparece em 2020. Três. São três dígitos. Certo? 202 por 3. 20 por 3 dá 6. Sobra 2. 22 por 3 dá 7. Sobra 1. 10 por 3 dá 1. Sobra 1. Então, eu tenho mais 671 vezes 540. Ou seja, 5 mais 3 dá 0. 671. Mais um número 5. Hã? 673, não? É. 673. Porque, olha... Olha aqui. Eu vou somar. 6 mais 5, mais 5, mais 4, mais 0, mais 5, mais 4, mais 0, mais 5, mais 4, mais 0, mais 5, mais 0, mais 0, mais 5. Isso daqui vai aparecer... Aqui vão ter 2.019 números. 2.019, porque tem o resto 1. Então, são 673 conjuntos. Então, é só fazer essa conta. 6 mais 5, mais 673 vezes 9, mais 5. É só fazer essa conta, né? Essa questão também é difícil, mas é menos difícil que a anterior. Vai dar 6.073. Vai dar 6.073. Certo? Ok? Tem um outro jeito de fazer. Você vai ali e tem um outro jeito que eles fazem. Dá uma olhada. O que eles fazem? Esse jeito aqui, se você for gênio, você consegue fazer, tá? Você vai decompor e vai ficar facinho de fazer a conta. Certo? Você vai fazer a divisão ali por 148. Vai achar um número misto, tá? Você vai descobrir um número misto. E vai pegar esse 97, 148. Olha só. Olha o que ele fez aqui. Ele transformou isso aqui em 13 inteiros, mas essa fração aqui. Tá? Essa fração dá para dividir em um quarto, que é uma 0,25, você sabe, mais 15, 37. E 37 é divisor de 999. Então, 405, 999, para quem sabe, diz uma periódica, sabe que é 0,405, 405, 405, e é indiretamente. Então, ele somou, deu aquilo ali, tá? Ok? Mas se você sabe dividir, é só fazer isso. Na hora que eu vi essa questão na Jacopá, eu fiz na hora. Eu vi a prova, tá? Porque os meus alunos me mandaram na hora para eu ver. Eu vi a prova. E essa aqui eu falei, só fazer a conta. Tá? Ok? Vamos voltar para analisar a dificuldade de cada questão, tá? Questão 1, fácil. Raciocínio, fácil. Questão 2, muito fácil. Se você não sabe o que é razão, difícil. Questão 3, média, tá? Questão 4, fácil. Questão 5, fácil. Questão 6, se você sabe geometria, fácil. Questão 7, se você sabe porcentagem, fácil. Questão 8, difícil. Questão 8, difícil. Já respondo C. Questão 9, muito difícil. Questão 10, depende. Como vírgula na final? Não entendi vírgula na final, Rafael. O que é isso? Vírgula na final? Não tô entendendo. Como assim? Não tô entendendo, Rafael, a tua pergunta. Relabora. Se quiser até fazer em áudio. É o 4, 2021 dividido por 148, dá 13, 65, 540 periodicamente. E não foi essa pergunta, foi? Me fala de novo, Rafael, que não tô entendendo a pergunta. Rafael? Não entendi tua pergunta. Por que você não entendeu? Mas ele perguntou, some. Eu fiz a conta, fiz divisão. Divisão. Continha de divisão. Só isso. Entendeu? Fiz a continha e divisão. Precisava fazer divisão? Com o número com vírgula? Divisão com vírgula. É isso. Não sei o que você não entendeu. Se você não sabe fazer divisão com vírgula, dá uma olhada no tutorial. É fácil, é importante saber. Certo? Aí você vai entender. Certo? Só que qualquer divisão, na hora que você tá fazendo a conta, com vírgula, você tem que ir colocando zero. Na hora que acaba a conta, se fosse divisão com o resto, ela ia acabar aqui, certo? No 97. Ia acabar aqui. Mas é divisão com vírgula. Então, põe o zero, abaixa o zero e põe uma vírgula. Aí vai colocando. Sim, mas claro que é com vírgula. Não, por que que daria desse tamanho? Entendeu? Isso aqui é 13. 2020. Isso aqui é 13 e alguma coisa. Certo? Só que qualquer divisão com vírgula é uma dízima periódica. Aqui não apareceu 800? E já não tinha aparecido 800? Então, claro que daqui pra frente vai repetir. O que que vai repetir? Esse cinco, três casas depois, não cinco de novo. Então, vai repetir infinitamente. É uma dízima periódica. Certo? Ok? Deu bem entender? O Hugo tá pegando a minha vícia. Sem vergonha mesmo. Deve tá assistindo lá na Castela. Engraçado. A Lini poderia até visitar na Castela, na casa dela, se estudar. Só que não. Muito bem. A gente fala. Ah, essa questão aqui é boa. E essa questão é fácil. E essa questão seria por um número de quatro dígitos. Olha só. Um número positivo é dito aumentante se cada algarismo a partir da segunda esquerda é maior que o número imediatamente à esquerda. Então, um, três, sete e um, quatro, sete e nove é aumentante. Por quê? Depois do um, um, o três e o sete não tá em ordem? Não tá crescendo? Um, quatro, sete e nove são aumentantes. Certo? Por que quarenta e quatro não é aumentante? Porque quatro é igual a quatro. E oitocentos e noventa? Oito é menor que nove, mas nove é menor que zero. Nove é mais que zero. Deu que entendeu que é o número aumentante? Agora, olha só. Quantos números aumentantes de oito algarismos? Quantos números aumentantes de oito algarismos? Vamos lá. O número aumentante pode começar com zero? Isso aqui é o número aumentante? Não. Porque senão, um número não teria oito algarismos. Então, o doze é aumentante, mas zero, doze não. Se o número de oito algarismos começar com zero, ele tem sete algarismos. Agora, vamos analisar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quantos algarismos tem aqui? Quantos algarismos tem aqui? Nove. Você concorda que se eu tirar um deles, ele vai ter oito algarismos? Sim. Concorda que esses dois números são aumentantes? Concorda que esses números são aumentantes? É só tirar um de cada, tá? Se eu tenho que ter oito algarismos, eles têm que estar nessa ordem. Então, só tirar um de cada. Certo? Eu posso tirar um, posso tirar dois, posso tirar três, posso tirar quatro, posso tirar cinco, seis, sete, oito ou nove. São nove números aumentantes. Só isso. Não, não pode ter o zero depois. É só tirar um de cada. Então, o número aumentante é só você ignorar um deles. Aqui eu ignorei um. Aqui eu ignorei dois. Aqui eu ignorei três. Aqui eu ignorei quatro. São nove. Certo? É só ignorar um deles. É isso. Só isso. Não tem mais nada. Só isso. Certo? De boa, isso, mano. Só que na hora você não pensa isso. Certo? Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma observação? O meu celular não funciona. Que tristeza. É sério. Eu estou muito triste que o meu celular não funcionava. Vamos para a próxima. Vocês aguentam aí que a aula está marcada para terminar as sete, mas eu vou terminar esse exercício aqui. Ainda usando a definição de número aumentante do problema anterior. Existe quantos números aumentantes de qualquer quantidade divisíveis por 15? Quando o número é divisível por 15? Quem foi no curso de passos aprendeu isso. Pessoal, vamos focar aqui no meu celular. Sim, mas é mais fácil, Natan. Só ver se o algarismo termina com zero. O último algarismo, que é o das unidades, termina com zero com cinco. E se ele é divisível por três, somando os algarismos deles, só ver se é o número de divisível por três? Exatamente. Ele tem que ser divisível por três ou divisível por cinco. Exatamente, Carol. Por que que ele é divisível por três ou por cinco? Porque, como eu expliquei no curso de passos, para quem foi, 15 é três vezes cinco. E três e cinco são primos entre si. Tá? Então, não, não, não. É claro, ele é composto, mas não precisa. Certo? Ele é divisível por três e por cinco. Se ele é divisível por cinco, ele termina em zero ou cinco. Termina em zero ou cinco. E se ele é divisível por três, a soma dos algarismos é múltiplo de três. Agora, veja, ele não pode terminar em zero, concorda? Senão, não vai ser aumentante. Ele não pode terminar em zero. Por quê? Se ele terminar em zero, como que o número aqui vai ser menor que zero? Então, ele não é aumentante. Certo? Então, ele não pode terminar de zero. Não pode terminar em zero, pois não seria aumentante. Logo, ele termina em cinco. Certo? A gente mostrou que não tem ninguém menor que zero, então ele vai terminar em cinco. Menos mil e doze é um número aumentante? O quê? Menos mil e doze é um número aumentante? Não, natural. Certo? A definição aqui é natural. Está inventado. O número aumentante é uma coisa inventada. Então, termina em cinco. Vamos tentar um, dois, três, quatro, cinco. É aumentante? Vamos lá. Um mais dois mais três mais quatro mais cinco vai dar três, seis, dez, quinze. Então, logo, quinze. Então, esse número é aumentante. Eu tenho um aqui. Certo? Esse com número com cinco dígitos. Agora, e com quatro dígitos? Você concorda que para ser aumentante com quatro dígitos, eu vou ter que tirar um deles? Se eu tirar qualquer número aqui que não seja múltiplo de três, eu vou ter, ó. Se eu tirar o quatro, vai dar onze. Se eu tirar o dois, vai dar treze. Se eu tirar um, vai dar quatorze. Então, eu só posso tirar o três, que é o único múltiplo de três. Então, o número aumentante de três dígitos é esse daqui. De quatro dígitos é esse aqui, ó. Certo? Mais um. Tá? Porque um mais dois mais quatro mais cinco é doze. Certo? Entenderam isso? Eu tive que tirar um dígito em relação àquilo ali. Então, com cinco dígitos é um, dois, três, quatro, cinco. Com um dígito é um, dois, quatro, cinco. Agora, vamos ver com três dígitos. Com três dígitos, eu vou tirar um e dois, certo? Que é múltiplo de três. Ou dois e quatro, que é múltiplo de três. Ou cinco e um. Então, eu tenho que tirar dois. Tá? Então, vamos lá. Vamos tirar dois. Então, vou tirar um e dois. Vai dar três, quatro, cinco. Eu vou tirar um e cinco. Vai dar dois, três, três. Um e cinco não pode, né? Tem que terminar em cinco. Vou tirar um e três. E vou tirar dois e quatro. Então, vai dar um, três, cinco. São só dois números, ó. Três mais quatro mais cinco. Vai dar... Hã? Doze. Um mais três mais cinco vai dar nove. Então, tem mais dois aqui. Tá? Certo? Não precisa, João. Mas pode. E terminado em cinco, é só o quinze, né? E o quarenta e cinco. São mais dois. Pronto. São esses os números aumentantes. E esses são os números aumentantes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver se é seis mesmo. É. Seis. Depois, se tiver dúvida, lê a resposta. Certo? Vai, daqui a pouquinho. Só vou terminar esse. Já vou começar o nível dois. Esse é... Esse problema que você explicou é quase tipo aquele das três cores que você tinha que pintar num quadrado de quatro vértices que as cores adjacentes não podiam ser iguais? Acho que não. Acho que não tem nada a ver. Aqui eu tenho que calcular quantos são divisíveis por quinze. Entendeu? Não, assim... É. O negócio é outro. Mas, tecnicamente, seria contar as possibilidades. É, eu tô contando, mas isso é um problema muito comum, né? Contar as possibilidades. Porque vem do problema de vestibular. É muito mais fácil. Olha, esse daqui, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Certo? E já... Esse aqui que é o nível dois também. Então, quem tá no nível dois, vamos prestar atenção. Maria. Observou que os ponteiros de um relógio analógico formavam um ângulo de 33 graus. Sim, a Maria mediu. Como mostra a figura a seguir. Após algum tempo, menor que uma hora, tá? O ponteiro dos minutos passou pelo ponteiro das horas e formou um ângulo de 33 graus. Você concorda que depois de um certo tempo, esse ponteiro tá vindo aqui? E esse tá vindo aqui. Qual que é mais rápido? O ponteiro grande ou o ponteiro pequeno? Qual que é mais rápido? Grande. O grande. O pequeno. Não acabou o nível um, não. Vai continuar até terminar. O pequeno é de minutos e o pequeno é de horas. Tá. Tem mais três questões. Então, aguenta aí que eu vou fazer. Três. Então, depois de um certo tempo, eu não sei. O grande vai ultrapassar o pequeno. E no ritmo deles, aqui vai formar 33 graus de novo. Certo? Porque o grande vai andar mais e o pequeno vai andar mais e o pequeno vai andar mais. Eu não sei onde, mas em certo momento, eles vão formar 33 graus. Eu quero saber qual é esse momento. Vamos analisar a velocidade de cada ponteiro. Então, a velocidade do grande. A velocidade do grande. A velocidade do grande é o seguinte. Ele anda... Ele anda em uma hora. Ele anda... Isso daqui, certo? Quantos graus que é isso aqui? Isso daqui. Não, Otário. Você está falando do grande. Certo. O grande anda em uma hora. Quanto tempo? Ele dá uma volta, né? 360 graus. Concorda? Então, em um minuto, o grande anda 360 dividido por 60, 6 graus por minuto. Concorda? Concorda que o grande anda 6 graus em um minuto? Já a velocidade do pequeno, o pequeno, como o Natan falou, em uma hora, Natan, ele anda 30 graus. Que é isso aqui, ó. Em uma hora, 30 graus. Que é um dozeavos da circunferência. Não é 33? Não. Isso é 30. 33 é o ângulo ali, outra coisa. Em uma hora, ele anda 30 graus. Já em um minuto, em um minuto, ele anda 360... Não. 30 dividido por 60, meio grau. Concorda com isso? Concorda que o ponteiro pequeno anda meio grau por minuto, enquanto o grande anda 6 graus por minuto? Não precisa fazer isso, Danilo. Não tem necessidade de fazer isso. É mais fácil, tá? Pensa comigo. É... Qual... O grande e o pequeno, eles... Qual é a distância que eles fazem em um minuto? Você concorda que a cada minuto, eles se distanciam 5 graus e meio? Concorda que eles se distanciam 5 graus e meio do outro? Vocês concordam comigo? Então, eu vou até escrever isso. Tá? A cada minuto, a cada minuto, o ponteiro grande fica 5,5 graus na frente do ponteiro pequeno. Fica mais 5,5 graus na frente do pequeno. Entenderam isso? Agora, veja bem. Você concorda? Tendo a entender. Esse racismo aqui é meio sofisticado, tá? Aqui, o ponteiro pequeno está 33 graus... O ponteiro grande está 33 graus para trás. Concorda? E quando ele ultrapassar, ele vai estar 33 graus para frente. Entenderam o que eu estou falando? Então, o ponteiro grande... Os dois estão se movimentando. Mas o ponteiro grande está 33 graus para trás e ele quer ficar 33 graus para frente. Qual que é a diferença de 33 graus para trás para 33 graus para frente? Qual que é a diferença? Vamos pôr um triângulo para representar um delta. Qual que é a diferença de 33 e 66? Então, ele está... A diferença de 33 graus para frente e 33 graus para trás é 66 graus. Então, o ponteiro grande quer adiantar 66 graus em relação ao que ele estava antes. Mas ele não muda 5,5 graus por minuto? É só dividir 66 por 5,5, que vai dar 12 minutos. Dá para você fazer equação também. Hã? Por que você sempre coloca delta? Delta seria a variação? Não. Eu posso pôr a letra que eu quiser. Delta é aleatório. Certo? Mas vocês entenderam o raciocínio? É um raciocínio elaborado. Dá para fazer uma equação igual alguém estava aí propondo? Dá. Você faz uma equação e beleza. Mas eu estou fazendo sem equação. Tá? Sem equação. Ok? É igual em física. Se você entende o movimento circular, você faz duas equações e acabou. Tá? Mas não tem necessidade de fazer equação. Deu uma ideia? Essa ideia? Dá para fazer de outra maneira também, na unha. Dois minutos depois, eles vão estar no mesmo a diferença angular. Certo? É meio sofisticado o raciocínio aqui. Não assusta quem é no nível 1, tá? Não acabou ainda. Tem mais duas questões. Vamos ver se eu vou fazer as duas ou se eu vou para o nível 2. Deixa eu ver as duas questões. Duas questões bem chatinhas, tá? Mas vamos lá. Questão do nível 1 ainda, tá? Nível 1. Só que acho que uma delas tem nível 2. Está entrando o pessoal do nível 2. Pessoal do nível 2. Está cheio de gente no nível 2 aí, tá? Tem 62 alunos presentes. A gente ainda está terminando o nível 1. Mas preste atenção nessas questões, porque elas são repetidas, tá? Então, vale muito a pena vocês prestarem atenção na resolução delas, que eu acho que vocês vão aprender bastante com ela. Vamos lá. A calculadora, outra questão de calculadora. A calculadora do professor Piraldo só tem um botão. Ao apertá-la, ela subtrai N do visor, o seu maior divisor, diferente de N. Por exemplo, se no visor aparece 75, o botão vai aparecer 75 menos 25, que é 50. Por quê? Quais são os divisores de 75? O divisor de 75 é 1, 3, 5, 15, 25 e 75, certo? Então, eu vou pegar o maior divisor, que não é o próprio, e eu vou subtrair. Vai dar 50, certo? Entendido isso? O que esse botão faz? Tá? Agora, suponha que a calculadora tenha 5 elevado a 2022, que é um número absurdamente grande. 5 elevado a 2022. Eu quero saber quantas vezes eu vou apertar o botão para dar 1. Vamos tentar descobrir o padrão. Você concorda que o maior divisor de 5 elevado a 2022, que não é ele mesmo, é 5 elevado a 2021? É o maior divisor, certo? O maior divisor é 5 elevado a 2021. Os divisores de uma potência de 5 são as outras potências de 5, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 5 elevado a 2022, menos 5 elevado a 2021. Não sei se vocês trabalham bem com potência, 5 elevado a 2022 é 5 vezes aquele número. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 5 elevado a 2021, certo? Entenderam por que é 4 vezes? Porque, para quem não tem muita familiaridade com propriedade de potência, isso aqui é 5 vezes 5 elevado a 2021. Certo? Lembra? Conserva a base, somos expoentes. Agora, qual que é o maior divisor desse número aqui, que não é ele mesmo? Como 4 é 2 ao quadrado, o maior divisor desse número aqui é 2 vezes ele, certo? É metade, tá? Metade. Vai até o 5 elevado a 0, exatamente. Eu vou falar sobre isso. Então, para fazer essa conta aqui, isso aqui vai dar 4 menos 2, 2 vezes 5.021. Vou apertar mais uma vez a calculadora. Ora, é metade, é sempre o maior divisor, se o número for par. Eu vou subtrair metade aqui e eu vou chegar no 5 elevado a 2021. Então, preste atenção nessa etapa aqui. Eu apertei uma vez o botão, uma vez o botão, duas vezes o botão, três vezes o botão, eu reduzi uma potência. Certo? Então, para ir de 5 elevado a 2022 a 5 elevado a 2021, eu apertei três vezes o botão. Eu apertei três vezes o botão. Certo? Sim. Aí, para eu passar para 2020, eu vou apertar mais três vezes o botão. Mais três vezes o botão. E eu vou fazer isso até chegar em 1. 1 é 5 elevado a 0. Certo? 5 elevado a 0. Então, eu tenho 2022 número para rebaixar uma unidade, né? Para chegar até o 5 elevado a 0. Então, eu tenho que apertar três vezes o botão para rebaixar o número. Isso aqui vai dar 6.066. Tá? É uma questão bem difícil, tá? Eu, Otávio, sofreria para fazer. Certo? Não se preocupa que isso é difícil para todo mundo. Alguém quer fazer um comentário dessa questão? Você fez a Jacopales ano passado, Vinícius? Eu fiz, Otávio. Você não conseguiu? Não, mas eu também não lembro quanto que eu tirei. Então, o Vinícius é um cara campeão. Ele teve dificuldade de conseguir. Então, não se preocupa. Isso aqui foi difícil. Oi? Eu não entendi muita parte ali do 4. 4 por quê? Porque 5 vezes 2 em 2021 é 4, né? 5 menos 1 é nesse. Porque, ó, o maior divisor... Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Vou dar um exemplo para quem não entendeu ainda, com uma potência menor. 125. 125 é 5 ao cubo. O maior divisor dele é 5 ao quadrado. Se eu tenho 5 ao cubo menos 5 ao quadrado, 5 ao cubo é 125. Menos 5 ao quadrado é 25? É 120. 120 é o quê? É 4 vezes... Hã? Não, é sério, tá? Sim. Tem. É 4 vezes 5 ao quadrado. Claro, porque aqui não é 5 vezes 5 ao quadrado. E aqui não é 1 vezes 5 ao quadrado. Então, vai dar 4 vezes 5 ao quadrado. Bom, o maior divisor de 100 é 50. Que é metade. Porque 100 é par. Então, 4 vezes 5 ao quadrado, o menor divisor é metade. 2 vezes 5 ao quadrado. Vai dar 50. Tá? O maior divisor de 50 é o 25. Que vai chegar no próprio 25. Por quê? Porque 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. E a metade 1 vezes 5 ao quadrado é a metade do número. Tá? Então, é por isso que você tem que apertar 3 vezes a técnica. Entendi. Tá? Talvez compense testar na hora do teste. Certo? E esse próximo também é bem difícil. Tá? Esse daqui é difícil. Esse daqui é difícil. Esse aqui é difícil. Só esse. Esse é bem fácil, tá? Esse 11. Vamos lá no... Não é fácil também. Médio. Ó. As 9 casinhas de um tabuleiro, 3 por 3, devem ser preenchidas com os números de 1 a 9. Um número em cada casinha. Tá? Um preenchimento é sinuoso quando todos os pares de números consecutivos ocupam casas vizinhas com um lado em comum. Então, olha só. Esse preenchimento é sinuoso. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceberam que eu fiz uma voltinha aqui, ó? Fiz um caminho. Certo? Eu quero saber quantos são os tabuleiros sinuosos. Ok? Entenderam a ideia disso aqui? Otávio. Aí, no caso, eu teria que fazer as opções partindo de cada teclinha e depois fazer uma vez 2. Porque pode começar pelo 1 e pode começar pelo 9? Não, a gente tem que testar, mas a tua tentativa é muito boa. Seguinte, primeira coisa... Não, essa é a minha pergunta, porque é difícil, ó. Se eu, por exemplo, começar ali na tecla onde está o 1, aí eu vou tentar fazer várias vezes e aí depois eu vou fazer na tecla que tem o 9. Aí, no caso, eu teria que dividir por 2 ou multiplicar por 2 ou deixar assim mesmo? Ó, presta atenção no que eu vou falar antes. Antes, você tem que pensar... Claro, você pode ir testando até você conseguir usar um raciocínio. Olha só. Você concorda que todo mundo aí concorda que tem umas casinhas pintadas de cinza e outras de branco? Concorda que tem as casinhas pintadas de cinza e branco? Certo. Claro que a paridade das questões de casinhas de cores diferentes é diferente. Porque os números são um atrás do outro. Então, eu vou ter que colocar todos os números da mesma paridade nas casinhas da mesma cor. Ok? Mas tem 5 casas pretas e 4 brancas. Significa que nas casas pretas eu vou ter que pôr os ímpares e nas casas brancas eu vou ter que pôr os pares. Certo? Então, eu preciso começar disso, senão eu não consigo analisar a minha jogada. Então, o 1, eu tenho 5 lugares para começar o 1. E vamos analisar o que acontece se o 1 começar no meio. O 1 começou no meio. Se o 1 começou no meio, eu tenho quantas opções para o 2? Quantas opções eu tenho para o 2, se o 1 começa no meio? 4. Eu posso pôr o 2 aqui, posso pôr o 2 aqui, posso pôr o 2 aqui, posso pôr o 2 aqui. 4 vezes. 1 vez que eu escolhi o 2, qualquer casa que tem, quantas opções eu tenho para o 3? 2. Se eu escolher essa, eu tenho 2, certo? Então, se eu começar no meio, eu tenho 8 opções. Tá? Se eu começar no meio, eu tenho 8 opções. Ok? Então, começando na casinha do meio, 8 opções a gente tem. Ok? Agora, você concorda que por simetria, tanto faz se ele começar em qualquer uma das casas do canto, eu vou multiplicar por 4. Tanto faz qual ele vai começar. Tá? É só multiplicar por 4, porque o tabuleiro gira, certo? É simétrico. Eu posso dar a ideia de simetria. Então, eu vou escolher uma delas. Enquanto você vai escrever o texto escrito, você fala, sem perda de generalidade, escolho uma das 4 casas. Tá? Se eu colocar 1 aqui... Mas no caso, seria a simetria de rotação e também aquela de... Não, não, não. Não, não. Não, não. Espelhamento. Calma. É outro significado de simetria aqui. Certo? Simetria quer dizer que, se eu colocar em qualquer lugar, o resultado é o mesmo. Certo? Então, não confunda com simetria de rotação e repórter. Não, eu entendi. Certo? Então, se eu colocar uma bolinha ali, quantas opções que eu tenho de colocar o 2? Duas? Duas. Pode ser aqui ou aqui. São duas. Você concorda? E eu colocando o 2 ali, quantas opções eu tenho de colocar o 3? Duas. Será? Ah, é que você pode aproximar para baixo. Pensa como que pensa aí. No caso, se você for aí, vai ficar uma no canto sobrando, não tem como completar. Uma só. Será? É, Otavio, dado que você já escolheu uma, aí você só vai ter uma ou outra chance. Tá. É um pouco mais complexo. É o seguinte. Se eu colocar o 2 ali, eu tenho mais quatro opções para fazer o trilho até o final do tabuleiro. Eu não sei como explico isso para vocês, tá? Mas eu tenho mais quatro opções a depender do que eu coloco ali, tá? Isso aqui você teria que fazer na unha. Se o 2 estiver aqui, ó, você tem mais quatro maneiras de preencher o resto do tabuleiro. Se o 2 estiver aqui, tem mais quatro maneiras. O ideal é você fazer essas quatro maneiras. Tem na resposta aqui, tá? Eu tenho as quatro maneiras. Ó, eu escolhi um sem perda de generalidade e o 2 ali. Tem quatro maneiras de preencher. Se o 3, ó, o 3 ali, se o 3 começar ali embaixo, o 3 ali, tá? O 3 ali, o 3 ali, tem quatro maneiras, ok? Ah, sim. É porque eu estava contando como se o amarelo já tivesse preenchido. Não, é difícil chegar com o gusão que é 4. Aqui dá 32. Então, 8 mais 32, 40. O mais complicado, que eu acho que os alunos vão errar, é chegar nesse 4 aqui. Porque não tem outro jeito, a não ser você pôr na unha e fazer todos os casos na unha, certo? Então, é aquilo ali, tá? Não tem muito jeito. Você vai ter que fazer na unha esses quatro finais aqui, tá? Esse... Fota, é obrigatório colocar o zero, não é isso? Hã? Resposta? É obrigatório colocar o zero no começo? Eu acho que é. Ah, eu não sei te falar com exatidão, posso estar mentindo, certo? Pessoal, deu bem, gente, podemos começar o bloco 2 agora? Pode. Vou salvar aqui o chat e reiniciar o negócio. É, precisa escrever de novo ou não? Hã? Precisa escrever de novo ou não? A chamada não, porque quem não se identificou ainda precisa se identificar. Quem já está identificado? Nossa, 65 pessoas, muito bom. Muito bom, e olha que eu conheço metade que estão aí, certo?